A gente não tem vida, né, rapaz? A nossa vida é empresa, se nossas famílias não entenderem isso, a gente acaba se separando, acaba tendo problemas com os filhos e por aí vai, né? Então, na medida em que a gente deixa a empresa mais automatizada, como você bem falou, você consegue ter mais tempo, viajar, ficar no final de semana com sua família, com sua mulher, com seu marido, cuidar dos seus filhos, dar assistência pra eles, ter uma boa qualidade, né? Antigamente você ficava, no final de semana, mas 100% conectado com os problemas dos clientes, e agora você poder ficar 100% conectado com a sua família, isso não tem preço não, gente. Não tem dinheiro que paga o negócio um mês, não é verdade? Sabe qual que é o nosso maior defeito? A gente pensa, às vezes, de forma muito binária, né? Então, ou eu faço isso pra crescer e não tenho tempo, não tenho saúde, ou eu deixo de fazer tudo isso e abandono a ideia. A gente não costuma pensar que tem mais possibilidades, a gente vai pros extremos, né? Então, eu lá atrás pensava assim, olha, se eu quiser recuperar minha vida, eu vou ter que deixar isso aqui de lado. Pô, mas isso aqui eu não gosto de fazer, o que eu amo fazer é meu trabalho, né? A mentoria, o treinamento, a proximidade com a gestão, trouxe uma visão de que existem mais possibilidades, existem mais cartas na mesa do que a gente tá olhando, porque a gente tá olhando pra baixo, a gente não tá conseguindo ver o horizonte, né? Então, acho que isso que muitos empresários passam, que eu passei, é normal, só que se em determinado momento você não fizer os esforços pra mudar, você vai ter que conviver com isso, né? Aceitar isso, né? E você sabe que eu sempre fui um pouco, como posso dizer assim, questionador, né? Não, mas pô, tem que ser desse jeito mesmo? Funciona sim? Inclusive, né, quantas vezes eu pergunto, esse é o caminho das pedras mesmo, é isso que a gente tem que fazer? Eu não consigo, eu tô aqui na operação, você quer que eu saia da operação? Isso aqui não vai funcionar sem mim, amanhã não tem mais a empresa, eu vou perder os clientes. E aí o tempo vai dizendo de que, olha, realmente estava certo, realmente você não precisa estar no meu dia a dia. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto